Hoje é o dia de fazer uma loucura, hein gente? É o seguinte, eu estou sozinho e eu preciso podar essa criança aqui. E já viu, né? Vou ter que me pendurar. Não quer perder nada, já sabe, né? Segue no vídeo. Olá, amigos e amantes da Artinho do Moçá aqui. Quem fala com vocês é o McDonald's Fernandes. Doido! Gente, quando eu falo doido é porque é doido mesmo, viu? Porque aqui é alto para dedéu e eu estou com medo de fazer a poda nesse gigantão aqui. Nesse cara. Mas eu vou ter que fazer. Com medo ou sem medo? Gente, só quem já veio aqui no ABC do Moçá sabe a altura que é isso daqui. É alto para dedéu. E esse ápice aqui, gente, pelo menos ele, eu vou ter que fazer pendurado. Você já ouviu aquele ditado? Quando você tiver medo de fazer alguma coisa, vai lá e vai com medo mesmo? Pois é. É a situação que eu estou. Essa planta é muito pesada. Muito pesada, mas muito mesmo. Para eu descer ela para fazer a poda. Então, essa parte do ápice aqui, eu vou ter que podar. Com medo mesmo. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu não vou nem olhar lá para baixo. A altura desse lugar. Perigoso! Mas eu não tenho muita escolha não. E a coluna também está gritando. Olha a câmera lá onde que está. A outra aqui. Estou com medo. Mas esse ápice aqui, eu preciso fechar logo. Porque tem muita madeira morta ali. Bom, agora que a parte de cima já está levemente podada, vamos usar a escadinha aqui. E começar a triangularização. Só para vocês entenderem, tá? Isso aqui é uma continuação. O primeiro vídeo dessa planta vai estar no final, na janelinha para vocês. Um detalhe muito importante, pessoal. É que se você quiser cortar os espinhos do piteco para poder mexer nele, pode, tá? Não tem problema. É até mais indicado você fazer isso aí, porque... Pensa num espinho doído. Nossa, tomei na cara agora. Pessoal, agora é a parte mais arriscadinha. É a parte do fundo da planta. Vamos devagar. Aqui, ó, o que eu estou buscando é compactação. Então, essa parte de cima, eu preciso de muito galho, muita folha. Então, por isso que eu estou fazendo essa poda aqui de ramificação, bifurcação, trifurcação e... E tudo isso daí. Aqui atrás, ó, a gente segue o triângulo, tá? E o medo de cair daqui. Isso é louco, gente. É muito alto. Aí, junto o medo da altura, com o medo dos espinhos, combinação perfeita, né? Dá trabalho ter bonsai, viu? Principalmente bonsai gigante. Isso aqui era uma árvore. Essa poda era uma árvore imensa, que eu me aventurei a fazer bonsai. Agora eu vou mostrar no celular, porque daí vocês não devem estar entendendo nada do que eu estou fazendo, né? Olha a altura disso, gente. Olha onde eu estou. E vamos continuar a poda. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais a câmera. Ah, foi. Falta só dois galhos, hein? E toma espinhada. Não, faltou um ainda. Só a pontinha dele. Oh, meu Deus. Pronto. Esse lado aqui, vamos observar para ver se está seguindo a linha corretamente. Está vendo que esse galho aqui está muito forte? Então a gente pega a parte de baixo e mantém. Deu para entender? Aqui, o galho que é para cima, a gente eliminou. E crel. Agora, se a gente seguir a linha do ápice, segue a tesoura. Vem, 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 vem. Esse galho aqui precisa crescer mais. Precisa vir até aqui, mais ou menos. Essa ponta tem que vir até aqui. Mais aos poucos. Por que que eu cortei ele curtinho assim? Para ele poder ramificar mais. Tá? E está feita a poda, gente. Essa aqui é uma poda simples de manutenção, só para segurar a planta. Não foi uma videoaula muito instrutiva, mas é para mostrar para vocês como que eu faço aqui. Ai! Gente do céu, é tanta espinhada. Fica tudo rasgado. Ô espécie, ó gente, quem quiser trabalhar com piteco, já fica sabendo, viu? Que vocês vão ficar tudo espinhado, rasgado, é normal. E o maníaco da tesoura nervosa não para, né? Eu sou assim. Vou achando lugar para podar, vou podando, sem dó. Ih! Tá aí, era o que eu tinha para falar hoje. Vídeo e meio nada a ver, né? Mas, se você quiser saber mais como foi essa história lá atrás, vou deixar a janelinha aqui para vocês. É só clicar e acompanhar o primeiro vídeo dessa criançona aqui. Tamo junto. Não esquece o like, hein?